olá meus amigos do canal frutíferas e hordas no quintal aqui com o pé de rosa rozeira olha só que coisa linda olha só não é lindo olha só obra de arte eu considero obra de arte divina porque aqui não é o homem que está pintando né não é o que está fazendo aqui as próprias mãos de deus né olha só coisa linda então 10 de julho estamos aproximando o dia de fazer a poda né os meses que não tem r mais junho julho né e agosto são meses da poda né olha só que lindo e esse aqui é um galho que foi tirado e plantado num recipiente vendo aqui ó olha aí ó o galho cresceu e está plantado no recipiente aqui é outro galho também plantado no recipiente está saindo botão aí também lindo demais né meus amigos do canal é isso aí a poda você vai pegar aqui tem um tronco principal você conta 30 é 30 centímetros já pode meter tesoura aqui que você vai ter que meter tesoura aqui e plantar que você vai ter lindas rosas viu vim dos pés de rosas Amém, meus amigos do canal Frutíferos e Hortas do Quintal? É ou não é? Obra de arte realizada por Deus, né? Artista nenhum vai poder copiar, certo? Um cheiro, um perfume maravilhoso. Muito lindo, né? Aqui também eu tenho que não vaza aqui. Meu pé é de erva citreira, né? Capim-limão que o pessoal fala. Ótimo chá, né? É uma erva, né? Produz um chá, coisa maravilhosa também, viu? Que eu aprecio muito. Mas é isso aí. Um abraço a todos os... Todos aí do canal. Frutíferos e Hortas do Quintal. Domingo, 10 de julho. Um abraço a todos aí, viu? Um abraço. Um abraço.